Oi turma! Verde e rosa, que é uma homenagem ao Cartola, né? Porra, não mostrou o mosaico legal que a torcida do Fluminense fez do Cartola, pô? Tá louco! Se eu não me engano, o mascote do Fluminense é o mágico! Será que seria... Ou não, não tem nada a ver em homenagem ao Cartola? Que é o mágico que tem aquela... Aí, ó! Não mostrou o mosaico da torcida do Fluminense aí feita, pai? Tá louco, meu irmão! Pô, o Fagner tá fininho! Olha que legal! Top! Daora! Que daora! O mosaico! Olha! Mangueira! Agora que roda, meu velho! Aí, ó! Que legal! Parabéns à torcida do Fluminense! Que bacana! O mosaico, irmão! Que daora, cara, pai! Posso pedir mais um mosaico da torcida do Fluminense de Mestre Dino! Mestre Dino! Me leva que eu vou! Sonho meu! Atrás da verde roda! Só não vai que já morreu! Me leva que eu vou! Sonho meu! Atrás da verde roda! Só não vai que já morreu! Ah! Cartola Fluminense! Que golaço do Yuri Alberto! Tá louco! Olha o golaço do Yuri Alberto, rapaz! Tá louco! Começou agora o jogo! Não dá nem tempo fazendo as coisas que os outros vídeos! Olha o gol do Yuri Alberto, rapaz! Tá louco! Olha o golaço do rapaz, rapaz! O Corinthians tá bem aí, ó! Olha o golaço dele, cara! Tá louco! Olha lá! Olha o louco, rapaz! De bico, de cobertura! Tá louco! Olha o golaço! Hahaha! Vai cagar, rapaz! Olha o golaço do cara! Ô, louco! Ô, louco! Fábio! Que golaço, rapaz! Vai cagar no mato! Ah, que bosta! Tá louco o golaço do cara, rapaz! Pô! Caralho! Yuri Alberto! Dez minutos, gol do Corinthians! 1 a 0, cara! Poxa, o Corinthians tinha que perder pra ficar de boa pro São Paulo também, mano! Tá louco! Golato! Puta que pariu! Aziz, gol do Fluminense! Golato! Golaço! Golaço! Aziz! Gol com o Roberto! O cara foi um gol meio difícil, o gol mais fácil, ele errou! Ele errou um gol assim cara a cara, acabou! Com o Yuri Alberto! O Corinthians tá bem no jogo, mano! Gol cara a cara! O Cano entregou a rapadura! Quase que o Corinthians faz 2 a 0 com o Yuri Alberto! O Fluminense tem uma falta! Bonita essa camisa do Fluminense! O Fluminense tem uma falta! Bonita essa camisa do Fluminense! O celular meu fica travando rapaz! Que bosta cara! Porra! Caralho! Golaço do Fluminense! Olha que golaço! Que tal de Lima! Ah louco! De Trivela acabou! Oh! Que golaço do Fluminense! Porra! Vai lá Cassio! Não tem que cabir mano! Não tem o celular, não tem o negocinho de travar assim ó! Fazer um desenhinho! Sabe? O meu travou rapaz! Não conseguia travar! Conseguia descoisar nem depois de 30 segundos tem que fazer de novo! Já viu isso aí? Porra! Caralho! Jogão aí mano! Tá louco rapaz! Aí sabe o teu celular não tem que fazer aquele negocinho que vai se travar aqui? O meu é assim! Aí eu não conseguia rapaz! Porra! Aí eu vou no Fluminense sem bolaço cara! Bolaço no Fluminense! Lima Amei! Hahaha! É o Lima! Lima Amei! Gol! 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 Ah ganso! Tá louco cara! Que porra! Vai pra frente porra! Caralho! O gol do Corinthians! Caralho! Porra! O Júlio Alberto de novo! Tá louco! Caralho! Ah Marcelão! Entregou a rapadura né Marcelo! Porra! Caralho! Entregou! Tarde Maico de novo! Deixou o Júlio Alberto na cara do gol rapaz! Porra! Caralho! Porra! Caralho! Porra! O Fluminense tá muito... Olha! Nossa! Fluminense tá muito mole meu irmão! Filme Fluminense tá muito mole cara! Tá louco! Olha o Júlio Alberto! Ah! Tá louco! Tá muito mole irmão! Tá louco! Que bosta! Pô! 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 Meu celular aqui que a bateria... Com a memória cheia tem que ficar apagando cara! Nossa! Aí não dá pra bateria! Tá louco viu mano! Tá louco cara! Pênalti pro Corinthians cara! Tá louco! Alô... Que caralho! Tá louco! Que bosta! Tá louco! Que bosta! Tá louco! Tá lá pênalti pro pô! Ele deu uma empurradinha mas... Sem sério pra pênalti não! Sem sério pra pênalti não hein? Esse juiz aí é ruim, rapaz Mano, no rabo Fábio Santos no pênalti, ele não erra, né O Corinthians fizer o terceiro Aí ele vai ganhar o jogo E o Fábio catar, hein, mano Cata, Fábio Catou Gol Ó, do um lado, goleiro do outro Então, do um lado, goleiro do outro O Corinthians tá jogando bem, hein, mano Guarda o treinador O Corinthians tá jogando bem, hein O Corinthians tá jogando bem 3x1, Corinthians E o Roberto Cravando Fábio Santos, Mano Menezes Ajeitando o time do Corinthians aí, o Fluminense Tomando três aí no Maracanã Grande jogo do Corinthians Do primeiro tempo, alô Esse arco que tá pitando é ruim Acabou, que tal de Zaboneli Que porcaria de arco, cara Que árbitro ruim, sem vergonha Que porcaria de arbitragem Puta, essa arbitragem do Brasil é uma merda, tá bom Que bosta Olha o Corinthians Alô, segundo tempo começou Tô aqui o segundo tempo Alô, que eu tô apagando um monte de vídeo, sabe Tem que apagar um monte de vídeo Porque a memória do celular tá cheia Aí eu apago, começo Apago, começo Dá desse jeito, rapaz Que bosta, cara Golaço do Fluminense Alô, que caralho, rapaz Tem que ficar apagando Tem que pegar uma noite inteira Ficar apagando um monte de telefone Ficar apagando um monte de vídeo Tem uns caras que põe eu nos grupos, cara Agora eu já botei o negócio Pra não botar eu em porra nenhuma de grupo O cara botar eu em grupo pornô, rapaz Os caras é fã meu, sabe Os caras acompanham meu vídeo Tudo Aí a gente sai já três vezes Os caras colocam eu Porra Porra Olha o gol Puta que pariu Pode gol, cara Tá louco, Cano Porra Caralho Cano do céu Como é que você erra esse gol, rapaz Tá louco Tá louco, cara Olha o Cano O gol que o cara errou, meu irmão Porra Caralho Caralho Cara, cara, rapaz É o gol que o cara erra, mano Tá louco Vagabundo Ai, juiz vagabundo Foi pênalti pro Fluminense Isso é um bosta, cara Isso é um bosta esse juiz, rapaz Juiz de bosta, rapaz Foi pênalti pro Fluminense aí, cara A louco Fluminense do Banco do Exército É um vagabundo esse Zanovelha aí, rapaz Que bosta de juiz, rapaz Tá louco Eu cheguei no centro de caminhão Ontem ele atrasou o facilitou pro Lino Ah, não Porra Caralho Empatou, mano, mereceu Opa, porra Só dá pro Fluminense, rapaz Só dá pro Fluminense Agora Porra Caralho Vai virar, hein, mano Se deixar, vira Impedido não dá, rapaz Bolaço O Fluminense foi buscar Que jogão, irmão Que jogão de bola no Maraca Que jogão de bola No Maracanã Jogaço no Maraca Caralho Que jogaço, cara Que jogão do Maraca Vai tá louco Que jogão do Maraca E o Fluminense Empata o jogo No Maracanã Jogão é 3x3 O Corinthians Parou de jogar O Corinthians tava jogando bem Parou de jogar a bola E o Fluminense Fala, 39 Dá tempo pra virar ainda Dá tempo pra virar, meu irmão Vai virar, cara O Inês Não é o caso, hein, Coritianado Cês é Cês tem que dar graça a Deus Que tem esse goleiro aí, viu, meu irmão Se não tem ele Não tem libertador Não tem nada Pelo amor de Deus O cara salvou o Corinthians de novo Um mano rabo Caralho Tá louco, rapaz Se não é o caso O Marcelo Tá louco Se não é o caso O Corinthians ia tomar na virada Pelo amor de Deus Que sabe, mano O segundo tempo O Fluminense Massacrou, cara Primeiro tempo Foi no Corinthians O segundo tempo Foi no Fluminense Cássio Se não é o caso, hein, mano Tarde Cássio Vai tomar no rabo, é, cabrão Puta que parê lá Pelo amor de Deus Que goleira, mano Puta Se grila, cara A porra que ele caçou agora No finalzinho aí, pô Tá louco Olha, se não é o caso Se não vem libertador de 2012 Não vem mundial Não tinha classificado Um monte de coisa De pênalti aí Porque tá louco, cabrão Que bolinho Que porra, rapaz Parece que o cara é eterno, cara Parece que o rapaz Vai ficar eterno No gol do Corinthians, cara Onze anos no gol, rapaz Esse cara não vai sair, não Não vai aposentar, meu papaz Tá louco Que goleiraço Nem o Cândido pegou hoje, cara Quatro gols O Cândido pegou Três gols O Cândido pegou Não fez, rapaz Tá louco esse caça aí, cara Que goleiraço Foi um jogão no Maracanã O Corinthians jogou bem O primeiro tempo E o segundo tempo O Fluminense Massacrou o Corinthians Foi um jogão